E como você já editou a matéria aqui de todas essas pessoas, eu acho de todas essas histórias, eu tenho uma surpresa pra você. Que bom! Uma surpresa muito boa! É o seguinte, nesse super pop de hoje, nessa segunda-feira, o nosso quadro Companhia do Bem, escolhe uma pessoa pra que essa pessoa tenha o sonho dela realizado. E, no caso, nós temos aqui vários atores e a única história, aliás, temos mais uma história aqui que é verdadeira, mas a sua história foi escolhida. A gente vai te dar a cirurgia de estômago. Os médicos, claro que vão fazer todos os exames necessários. Você vai ter que passar por várias etapas, não é assim. Mas a equipe do Dr. Luiz é uma equipe de primeira, nós vamos acompanhar esse trabalho árduo. Não vai ser fácil pra você, você também não é que vai dormir e acordar magrinho. Eu quero te garantir que vai ser um trabalho árduo pra você reconquistar a sua autoestima e a sua saúde. Obrigado, Luciana. Obrigado mesmo de coração a todo mundo aí da produção, da direção. Você não sabia, né? Não imaginava. Você tá preparado? Com certeza. Você pode olhar hoje lá pros seus familiares que estão assistindo a gente agora e falar que você tá preparado pra fazer isso? Você vai se esforçar? Claro, claro. Com certeza. Eu vou me esforçar que eu preciso melhorar. Eu preciso me curar. E não é só por mim, é pela minha família. Eu tenho um irmão que... Te adoro de paixão. Tá sozinho. Desculpa. Desculpa. Eu preciso. Sabe? Eu acho. Eu acho que você precisa sim. Se o seu irmão tá sozinho, se a sua vovó tá lá... É difícil. Desculpa. 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 Coloca aí. Ó, eu vou te falar uma coisa. Você é querido por tanta gente aqui e você conquistou mesmo. Quer ver? Coloca aí a equipe da RedeTV que também tá torcendo muito e batalhou muito. Piano, pedi por você. Quer ver? Coloca aí, ó. O Tiaguinho é uma pessoa muito legal. Ele já teve várias tentativas de emagrecimento. Eu tive um caso na família, a minha mãe foi operada. É uma coisa muito legal. Então, poder ajudar quem tá perto da gente é muito legal. Muito importante, gratificante a um parceiro, um companheiro da gente. É muito bom. Nossa equipe é muito unida, é muito legal. Quando foi sugerido isso, eu nem lembro como nasceu. Nasceu de uma história muito junta. Nossa equipe é muito unida. Foi muito legal. E quando falou o nome, já comprei essa ideia na hora. Foi muito bom. Foi muito legal. Pequena criança, ó, essa cirurgia vai ser muito boa pra você. Você vai ganhar uma nova vida. Um cara magro, bonito. Vamos tirar essa barba podre sua aí. Tá bom? E contamos com você aí pro seu futuro nosso aí no Super Pop. Arrasar. Valeu. Beijão no seu coração. Foi uma surpresa muito grande, porque ele entrou com uma garra que poucas vezes ouviu uma pessoa chegar num ambiente totalmente desconhecido, com pessoas desconhecidas e entrar com um pique, uma energia muito boa. O Tiago é muito proativo. Tanto é que ele ganhou facilmente o apelido de editor Fominha. Acho que até pelo tamanho dele e também pela vontade de trabalhar. Eu acho que essa cirurgia pro Tiago veio no momento certo. Desde quando ele entrou aqui no início do ano na TV, ele comenta que ele tem vontade de fazer essa cirurgia pra ganhar em qualidade de vida. É um assunto que desde o início ele já comentou com a gente. Calhou de nós conseguirmos essa ajuda pro Tiago e eu acho que ele vai curtir muito isso. A minha relação com o Tiago começou, ele é amigo de amigos meus mais próximos e eu fiquei sabendo da história dele, o que tinha acontecido na vida pessoal. me sensibilizei com a história, acabei trazendo o currículo dele aqui pra gente ter que ver. Falei com alguns responsáveis pela contratação dele. Ajudei ele a ser contratado mesmo. Me sinto até um pouco meio responsável por ele estar aqui trabalhando com a gente. E responsável também por essa nossa empreitada em emagrecer o nosso garoto. Vamos ver se o menininho ficar magro. Acho que vai ser legal pra ele, os amigos em comum também estão todo mundo muito empolgado com a história, a produção acho que está se envolvendo bastante. A primeira vez que a gente faz isso, pelo menos aqui dentro da RGTV, de ajudar alguém que eu lembre e tenho bastante tempo de emissora, eu acho que vai ser uma coisa bem bacana. Olha, eu vou te dizer que o negócio está bom pro teu lado, só tem uma coisa que me entregaram aqui, ó. O que é isso, Luciana? Ó, ó, a sua avó mandou, ó. Ô, vovó, tá aqui na minha mão, vovó. Só que não dá pra eu pegar ele à força, que eu acho que ele me mata. Mas quando ele estiver magrinho, ele vai ver. Mas olha aqui, ó, tá aqui, ó. Só queria deixar a tua avó tão feliz, viu? Mas tudo bem, vai. Eu sei, mas é difícil. Nada é fácil na vida, você acha? Calma, a gente ainda tem uma chance. Eu vou te mostrar mais uma matéria, quem sabe? Pode ser, quem sabe. Daquelas que você, fominha, não editou. Quem será que editou? Ah, foi o Planta. O Planta editou. Então, Planta é muito bom, um beijo pra você também, Planta. Tem muita gente boa trabalhando aqui e as pessoas são muito, elas são muito unidas. Tem o outro Tiago também. Então, vamos assistir a essa outra matéria e quem sabe você não se empolga. Pode ser, né? Vamos lá. Tiago, meu, a cirurgia vai ser muito boa pra você. Todo mundo quer você magrinho, que nem eu aqui, pra gente poder correr junto, te dar um pau no basquete, no futebol. E assim, meu, é só isso aí. Vai ser muito melhor pra você, sua vida vai ficar muito mais feliz. A gente tem nossos defeitos, nossas qualidades, a gente briga um com o outro. Talvez a diferença de idade possa ser um fator, mas a gente é irmão e a gente vai estar junto sempre. Tiago, eu te amo muito, meu filho. Eu quero ver você muito bem, muito feliz. Um rapaz feliz, participando, né? Com todos nós, assim. Aquela criatura que você é, dentro de você, você não quer expor isso. Entende? Mas eu quero que você seja muito feliz. A surpresa hoje está me fazendo feliz mesmo, de ver o pessoal todo aqui, né? Contando também, participando com você, pra que você seja amanhã melhor que hoje. Magrinho, elegante, feliz, correndo, participando de tudo, como disse o seu irmão, né? Pra você estar junto conosco. É assim que eu espero, meu amor. Que Deus te abençoe e te ilumine muito. Tiago, meu querido, espero que você... Essa apelação de batismo, você é muito linda. Eu vou ter muito orgulho de você, que você é minha paixão. Você foi... Aliás, você é o primeiro neto. E todo o primeiro neto é sempre ansiosamente aguardado. E é sempre amoroso como você é. Você é um ser humano amoroso. Você gosta das pessoas, você gosta da família, você gosta de você. E você sempre demonstrou aquele acompanhamento com toda a família. E você hoje que está nessa situação, que você hoje é um monstro, né? Você é um guarda-louça. Então, você sabe que isso pra sua saúde é negativo. Então, você... Eu sei que você vai enfrentar uma situação de risco, como todo mundo enfrenta. Mas você vai vencer mais essa, porque você já venceu outras paradas. Você já enfrentou escola, já enfrentou família. Você é órfão agora. E todos nós sabemos que você vai ter um resultado feliz. Parabéns pra você, porque você merece. Tá chegando a hora. Na verdade, essa conversa já é de muito tempo, né, Ti? E existiu um medo e não, não, não quero, não quero. Mas hoje eu tenho certeza que você está super feliz, porque eu sei que hoje você quer. Você já manifestou, inclusive, essa vontade várias vezes. Então, parabéns. Eu acho que o que você está recebendo hoje realmente é merecimento teu. Você fez por isso. Vamos em frente. Você é uma pessoa super positiva. Eu tenho certeza que isso é uma coisa que vai te deixar só um pouco mais bonito do que você já é. Porque você é lindo. A gente sempre comenta isso, né? A tua beleza interior, né? E com certeza agora vai ficar um gato, né, Ti? O que eu tinha sempre falado pra você. Lindo, te amo. Conte com a gente. E nós vamos cuidar de você. Espero que isso melhore pra você. Que você se sinta melhor com isso. Que você consiga continuar realizando seus sonhos. Porque com todas as dificuldades, sempre tem um caminho bom. Sempre tem uma luz no fim do túnel. E espero que isso sirva de muita boa coisa pra você. Que só venha melhorar pra você, sempre pra você. Um abraço. Sabe que você é o seu melhor amigo. Sempre que você precisar estar aqui pro teu lado. Liga, manda mensagem. Que a gente sempre está junto. Que qualquer coisa precisar, sabe que eu e a Ká estamos aqui pra estar junto com você. Eu só tenho a te agradecer nesses oito anos que nós somos amigos. Você me apoiou muito. E espero que em todos os momentos de dificuldades que você teve, eu possa ter te apoiado tanto quanto você me apoiou. Quero te agradecer pelo incentivo pra me ficar com fé. Você é o pilar da nossa... da minha família, né? Porque se você não tivesse forçado a situação há quatro anos atrás, hoje eu não teria essa família maravilhosa que eu tenho. No que você precisar, né? Você possa contar com a gente sempre. Você foi meu padrinho de casamento. Você é o meu melhor amigo. Eu tenho muito a te agradecer. Eu te adoro. Eu espero que nessa nova etapa da sua vida, a gente possa estar te apoiando como a gente sempre te apoiou. E você sempre apoiou a gente. Você é tudo pra gente. E boa sorte. Te amo, tchau. E aí, Tiaguinho, ó. A Simone Garuti ligou pra cá também, te mandou um beijo. Todo mundo torcendo. A galera que trabalha aqui, o pessoal do Twitter, tá todo mundo torcendo muito. Você vai fazer a cirurgia? Com certeza. Vai pra frente? Com certeza. É o meu sonho, Luciana. E a barba? A gente pode conversar disso outro dia, outro momento, né? A gente pode conversar daqui a pouquinho. A gente pode conversar daqui a pouquinho. Os atores que estão aqui, vocês acham que ele deve cortar a barba ou não? Não, não, não. Fala que sim. Bom, olha, eu não sei. Mas, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu, infelizmente, não tenho mais avó. A minha avó me criou até os 10 anos. E a minha outra avó, infelizmente, também faleceu. Minha avó linda. E se a minha avó, se eu tivesse a avó e ela me pedisse uma coisa assim, eu não sei. Eu levaria em consideração, assim. Vamos pensar em outro momento, vai? Vamos pensar. Vamos pensar. Mas antes, eu acho que pra pensar, eu tenho uma coisa. Olha só, eu sou sempre uma mulher de várias armas. Calma. Vou deixar minha ficha. Quando eu deixo a minha ficha, é porque o negócio tá sério, ó. Veja. Pá. Tchã. Agora, guarda. Eu tenho umas pessoas aqui que talvez possam me ajudar a te convencer a tirar barba. Você acha que alguma coisa poderia te convencer? Ó, você já ganhou uma... Levanta, levanta, vai. Você já ganhou uma cirurgia, certo? Vou eu pras fichas de novo. Calma. Calma, fica aí. Não se desespere que o negócio vem agora. Calma. É o seguinte. Você já ganhou a cirurgia, ok? Sim. Você sabe que não vai ser fácil. Sim, sim, sim. Não é assim. Faz cirurgia, amanhã acorda magra. Com certeza. Vai ter que batalhar, vai ter que fazer dieta, fazer esteira, fazer milhões de exames. Tá bom? Tá ótimo. Vai fazer? Com certeza. E a barba? Eu vou chamar uma galera que talvez possa dar uma motivação extra pra ele. Cadê a galera que vai me ajudar aqui pra barba? Vamos pra cá. Olha só quem veio. Olha só quem veio. A família toda do Tiaguinho. Olha a vovó. A vovó tá munida. Ó a vovó, ó a vovó, ó a vovó. Ó a vovó, ó a vovó. Ó a vovó, ó a vovó. Nossa, minha produção tá toda chorando. Olha o mico da produção. Então, Tiaguinho, eu tô aqui com o Paulo, que é seu irmão. Mó gatinho, o Paulo, hein? Bonito ele, né? Bonito mesmo, hein? Volteiro aí, ó. Bonito mesmo, hein? Mó gatinho ele, hein? E eu tô aqui com o seu vovô, que também é enxutão, hein? Que é o Maurício. Vovô enxuto, hein? Vovô em forma. Seu Maurício é enxuto. A Geni, que é a avó, cadê a avó? A avó que é a Geni. Geni, vamos levar um lero, dona Geni? O que que você acha? Será que vai hoje? Vai. Vai ou não, Tiaguinho? Não, vó. Ih, vó. Não vai, vó. Vamos levar um lero quando eu for pros comerciais? A senhora tem que jogar... Olha, a senhora tem que jogar algum tipo de... Fala. É pra você começar uma vida nova, bem. Vai fazer esse bacinho de moço pra você curtir. Essa história foi com o cabelo, não vou repetir com a barba, não. Não vai, corta. Corta, mas depois cresce, bem. Corta. Faz a vontade da vovó. Corta, corta. Ó, eu vou perguntar, depois dos comerciais, o que que a outra avó acha e que a outra avó acha. Ó, se os avós todos concordarem, vai ficar difícil pro teu lado, vai. Difícil, mas... Eu vou pros comerciais, você vai ter que pensar. Ó, os avós, eles são uma coisa importante. Então, eles tão pedindo... Não sei, vamos pros comerciais? O que que você acha? Ele corta a barba ou não? Olha lá pra frente, vê como é que tá essa barba. Não sei se essa barba tá tão legal, não. Você é magrinho, todo saradinho com essa barba. Não sei não, hein. Vamos pros comerciais. A produção toda chorando. Enchuga lágrima, Rafael. Ó. Ah, 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 ah